Zancar os veículos com apoio de WebMotors, Santander Finançamentos, olha só os carros que eles têm aqui pra você. Carros maravilhosos como Porsche 911 3.4, carreira Coupé 2016, automática com 24 mil quilômetros rodados, essa aí é a versão Black Edition. Único dono por R$ 565 mil, vem conversar com eles. Tem também, ó, esse aí que é um Discovery Sport 2.0 SC Turbo Diesel 2020, automática com 25 mil quilômetros rodados, único dono, garantia de fábrica até outubro de 2023, tá? Por R$ 252 mil e 900. Se você procura também Ranger Rover, essa aí, Ranger Rover Sport 3.0 HSC 4x4 Turbo Diesel, 2017 automática com 52 mil quilômetros rodados, blindada a fórmula N3A, R$ 343 mil e 900. E pra fechar, tem também a Tiguan Allspace 1.4 2020 automática, por apenas R$ 191 mil e 900 reais. O endereço aqui pra você, ó, Rua Maria do Carmo, CN70, Vila Pauliceia, próximo ao metrô Parada Inglesa, 999-315628.